Salve, salve, amigos e amantes das feitas, diga aí, meu povo, bom sábado pra todos vocês, 2 de fevereiro de 2019, essa parada, você quer baixar um pouquinho o áudio, porque senão, é, senão o YouTube dá uma grã piada, entende, perde os algoritmos, os algoritmos, é, aí perde, aí perde, aí perde a relevância do vídeo, né, mas esse, esse som é muito bom, é, é, é gostoso trabalhar ouvindo o Smoothie Dash, ok, mas vamos lá, gente, aguardem aí, se vocês vão fazer alguma coisa, se for fazer uma coisa e não puder acompanhar a live de hoje, né, tudo bem, vai ficar gravado, mas, se vocês puderem acompanhar, ótimo, São meio-dia e 55, né, uma hora da tarde, já botei aqui a minha, meu paninho, eu botei um Marantz 4400, né, que tá aqui na fila de avaliação, e, também, eu tenho um painel, pra ser avaliado, aí, do meu cliente, querido, ó, cliente Xará, ok, ele pediu a avaliação, também, do, e aí, a gente vai saber o que vai ser feito, deixar de ser feito, e vai ser tudo feito hoje, tá, essas duas avaliações, tá, essa avaliação do Marantz, deveria ter sido feita na quarta-feira, Mas, como eu estava terminando o Sansui 1000X, certo, do meu cliente Cid, certo, e, como eu estava ali terminando, ficou meio que em atraso, mas, vamos que vamos, povo, vamos que vamos, ok, então, vamos ver, marcar com vocês, aí, no meu almoço, não chegou, mas, vamos marcar, aí, em torno de duas e meia, três horas, vamos deixar fixo, aí, três horas da tarde, vai ter uma live, tio, sábado, e eu estarei fazendo, duas avaliações, são, lives, demoradas, tá, porque eu vou estar lendo, a lista do bolo, né, a lista, a receitinha, que o próprio cliente deixou, né, ele pediu, olha só, o que pediu para ser verificado no equipamento, deixa eu destravar, destravado, o cliente disse o seguinte aqui, o cliente Cláudio Calvaltante, O que chama a atenção desse recibo é o seguinte, ele não desliga o switch on-off, alguma das entradas de áudio parece não funcionar, que é a que eu estava usando, eu não me lembro qual, tem uma diferença de volume nos canais, o osciloscópio está desbalanceado, com uma pinta na tela, uma ou algumas luzes do painel queimada, eu recolhei aqui o painel do Tanner, ele estava descolando por dentro, verifica, não sei se eu fiz cagada, e uma revisão geral, o som dele está excelente no geral, certo? Então, a gente vai fazer um levantamento com todas essas informações que o cliente passou, e a gente vai checar de perto, né, para ver o que precisa ser feito, né, mesmo ao decorrer desse mês, né, entre fevereiro e março, a gente pode, pode, a gente vai fazer o trabalho nesse aparelho, né, e é isso, ok? Bom, eu acho que o meu almoço já deve ter chegado, eu vou lá, né, e eu vou voltar lá para as três horas da tarde, ok, meus amigos? A AG Vantage Eletrônica agradece a sua visualização, muito obrigado. A AG Vantage Eletrônica agradece a sua visualização, muito obrigado.